E você confere agora as vagas de emprego? Grupo Saga oferece vagas para vendedor de peças, consultor técnico, estoquista, piloto de teste, avaliador de veículos, assistente contábil e assistente fiscal. Os interessados podem enviar o currículo para este e-mail, vagas04.r1.gruposaga.com.br. No laboratório Teuto, tem oportunidades para encarregado de tratamento de água e esgoto. Está interessado? É só enviar o currículo para seleção.com.br. Atenção para as vagas na Centropel, serviços braçais, serralheiro ou soldador. Mais informações? 981345838 e 98412 8881. No Cine, tem oportunidades de emprego para barbeiro, costureira em geral, cozinheiro de restaurante, empregado doméstico nos serviços gerais. E ainda para pessoas com deficiência, agente de passagens, enfermeiro, operador de caixa. Procure os locais de atendimento do Cine nas unidades do VaptVupt. Acesse nosso site para mais informações, tvsd.com.br.